E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Eu vim trazer um vídeo curto sobre um programa novo que a Samsung tá fazendo que visa pegar celulares, aparelhos Samsung mais antigos e reutilizar eles de forma inteligente pra conectar de fato com o IoT, né? Que é a internet das coisas. E eu achei essa premissa muito bacana, eu acho que foi um ponto, uma bola dentro foda, um ponto muito positivo pra Samsung, porque é uma coisa que eu comento há um bom tempo que assim, eu acho que aparelhos antigos podem ter uma sobrevida, eu mesmo acho que fiz um vídeo sobre formas de se utilizar um celular antigo e eu acho que a forma que, dependendo de como a forma que a Samsung fizer isso, pode ser muito bacana. Então, por exemplo, você tem aquele seu celular Samsung antigo, um J2 ou sei lá, um S4, um S5 guardado na gaveta que você não sabe o que fazer, a ideia da Samsung é conectar isso à sua casa pra, por exemplo, ser uma babá eletrônica ou ser uma central de dispositivos. Então, ter alguma função simples, de fato, que você possa pegar um celular que hoje em dia já tá um pouco datado, mas atribuir alguma função razoavelmente simples pra ele, mas que de fato possa gerar um uso novo bacana. Então, a ideia disso é diminuir a quantidade de lixo eletrônico que é desperdiçado e de fato jogado fora no mundo. Então, por exemplo, você tem um celular antigo que você não sabe o que fazer, pega ele e conecta nesse sistema, conecta na sua casa inteligente e pode-se usar, por exemplo, como uma central ou uma babá eletrônica, que nem a Samsung colocou como opções. E eu achei isso uma opção muito bacana, uma ideia muito legal. Espero que a Samsung, de fato, possa fazer um programa bacana, nesse sentido, consiga dar usos legais e que, de fato, pegue essa ideia, porque se alguém pode fazer isso é a Samsung, que tem TV, geladeira e sei lá mais o que, monitor e tudo mais, inteligentes, né? Então, das marcas que existem hoje, é facilmente uma das que pode melhor, de fato, dar um uso bacana pros celulares antigos. E é uma coisa que eu digo assim, é... Usar... Pega, se você tem agora um celular guardado, jogado, guardado em alguma gaveta, abandonado, procura dar algum uso pra ele. Usa, por exemplo, instala um aplicativo de GPS offline, baixa uns mapas e usa o teu celular antigo como um GPS, por exemplo. Em vez de ficar só usando o Waze e tal, pode ser uma opção bacana de utilizar um celular. Então, eu acho que existem usos legais, por exemplo, você pode instalar uns emuladores pra jogar, emuladores simples que rodem no teu computador. Então, a ideia é que eu acho que você pode usar como uma central pra sua TV, pra luzes inteligentes, usar como um controle, por exemplo. Então, a ideia que a Samsung fez é muito bacana, acho que é um ponto muito positivo. Por outro lado, também tá fazendo decisões que eu acho ruim, como a retirada do P2 e do carregador na caixa, dos fones na caixa. Então, mas por outro lado, acaba sendo uma decisão bacana. Espero que a Samsung mude de ideia nas decisões merda dela e continue tendo decisões boas como essa. E você, como usuário de tecnologia, como fã, tenta também buscar formas de reduzir teu lixo eletrônico e talvez reutilizar alguma coisa que tá guardada na tua gaveta. Tenta achar algum uso pra isso, às vezes vale a pena. O vídeo é simples, é muito rápido, era só isso que eu queria falar. Se você gostou do vídeo, se você vai tentar achar algum uso bacana pro teu celular velho guardar na gaveta, deixa um like, se inscreve no canal que me ajuda demais e compartilha que me ajuda mais ainda. Muito obrigado e é isso. Valeu!